Longos dias e belas noites, meus consagrados, tudo na paz? Hoje você vai conhecer vários jogos lá da época do PlayStation 2, são jogos que muita gente aí jogou no Play 2 e que ao mesmo tempo eles também têm versão pra computador. Ou seja, pensa só aqui comigo, o Play 2, apesar de ser uma lenda, ele não tinha os gráficos ultra-realistas. Os jogos do Play 2 são muito bons e divertidos, mas, querendo ou não, pro nosso padrão atual de games, aqueles jogos de antigamente do PlayStation 2 são jogos bem leves e qualquer computador mais fraco vai rodar aqueles jogos do Play 2. E pensando nisso aí, hoje você vai conhecer vários jogos muito legais do PlayStation 2 e que ao mesmo tempo tem versão pra PC e você vai conseguir rodar tranquilamente aí no seu computador, mesmo ele sendo um PC bem fraco. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Eu vou começar o vídeo falando de Bloodwane 2, que é um jogo de hack and slash e de ação. O jogo vai contar a trajetória de uma mulher chamada Reine e ela é a filha de um vampiro com uma humana, por isso ela herdou os poderes de um vampiro e também a fraqueza luz solar que os vampiros têm. E o mundo onde o jogo se passa aparentemente é um mundo normal igual o nosso, porém a única exceção é de que os vampiros realmente existem e vivem escondidos da raça humana, eles vivem nas sombras porque a fraqueza deles é a luz do sol. Os irmãos da protagonista, eles são vampiros e eles criaram um plano e desenvolveram uma... que vai tornar os raios de sol, que são letais para os vampiros, totalmente inofensivos. E com isso, finalmente os vampiros vão poder dominar o mundo, porque agora eles não precisam mais se esconder do sol. E a sua missão no jogo vai ser ir atrás desses vilões e tentar fazer alguma coisa para salvar a raça humana. Esse jogo, o Blood Reine 2, tem duas versões. Ele tem essa versão clássica, que é essa versão que eu estou mostrando aqui, e é a versão mais leve, e tem também uma versão remasterizada que tem os gráficos melhores, porém é bem mais pesada, então na hora de baixar, toma cuidado, porque ele tem duas versões e você vai ter que escolher qual é a melhor para você. Eu recomendo essa primeira aqui, porque ela é bem mais leve. A TV Quad Power Racing 2 é um jogo de corrida, mas é um jogo diferenciado, porque ele se foca especificamente nas corridas de quadriciclo. No jogo, você vai ter alguns modos ali para jogar, tem o modo de corrida contra o tempo, tem o modo de juntar pontos, mas o principal mesmo é o modo carreira, onde você começa do zero e vai vencendo corridas, vai ganhando dinheiro e essas coisas, até no final virar um campeão mundial das corridas de quadriciclo. Agora, falando da gameplay do jogo, ela segue o estilo arcade, onde você tem o seu quadriciclo que corre bem rápido, você pode ficar fazendo manobras, pode pegar power-ups no meio da pista, e também pode chutar o outro jogador para tentar derrubar ele do quadriciclo. Ah, e o jogo também dá para jogar de dois com a tela dividida, se você conectar duas manetes de videogame no computador. Antigamente, lá na época do Play 2, eu lembro que o que mais tinha era esse tipo de jogo aí, jogos de corrida de motocross e essas coisas, e esse jogo aqui foi um dos que mais fez sucesso nessa época. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated é o único jogo desse vídeo que é uma remasterização. Todos os outros jogos desse vídeo são jogos que, quando eles foram lançados para a Play 2, ao mesmo tempo eles também receberam uma versão de PC. Porém, esse jogo aqui é o único jogo diferente, porque nesse jogo, no caso dele, ele é uma remasterização, não é o jogo original, é um relançamento que saiu em 2020, mas mesmo assim ainda é um jogo bem leve. Na história desse jogo, o Plankton criou vários robôs que, por culpa do Bob Esponja, esses robôs criaram vida e começaram a jogar o oceano inteiro. Aí o Bob Esponja viu tudo isso acontecer e acabou se sentindo culpado. Aí agora, com a ajuda do Patrick e da Sandy, ele partiu numa aventura para salvar a fenda do biquíni e também todo o oceano. A jogabilidade do jogo é voltada para os jogos de plataforma, onde você vai controlar o Bob Esponja por vários cenários, enquanto ele vai realizando várias missões. O desenho Bob Esponja marcou a minha infância e provavelmente marcou a sua também. E ver que tem um jogo dele assim fazendo sucesso hoje em dia, eu acho bem legal. Need for Speed Pro Street é um jogo de corrida que é o 11º jogo da franquia. Todo mundo aí já deve ter jogado pelo menos uma vez, pelo menos um jogo dessa franquia Need for Speed, não é mesmo? Então você sabe que a marca dessa franquia Need for Speed são os carros que usam nitro, correm fazendo 200 e 300 km por hora, os carros que saem fugindo e esse tipo de coisa. Ou seja, basicamente Need for Speed é uma franquia de jogos de corrida arcade. Porém, esse jogo aqui, o Need for Speed Pro Street, ele é um jogo diferente porque a gameplay dele é uma gameplay de simulação. Esse jogo basicamente é um simulador de racha e de drift, onde você vai participar de várias corridas fechadas ao redor do mundo enquanto vai ganhando dinheiro. Aí, com o dinheiro que você ganha, você pode personalizar o seu carro, tanto na aparência dele, como também colocando nitro e por aí vai. E no jogo, você também vai ficando cada vez mais famoso no mundo das corridas. Urban Chaos é um jogo de ação e de mundo aberto muito antigo, ele é um jogo lá de 1999, mas que mesmo assim ainda vale a pena jogar até mesmo hoje em dia. Não só porque é um jogo leve, mas também porque muitas mecânicas comuns nos jogos hoje em dia foi esse jogo aqui que inventou. E vários jogos que vieram depois se inspiraram nesse jogo, como por exemplo a franquia GTA e a franquia Tomb Raider. A história do jogo vai seguir a vida de uma policial que sai à noite para combater o crime, parecido com o Batman, e a gameplay do jogo consiste em várias fases que são mapas diferentes, onde você pode explorar o local igual em um jogo de mundo aberto, enquanto vai realizando várias missões. Entre as missões que você tem para fazer, você vai acabar com criminosos em flagrante, vai resolver alguns crimes espalhados pela cidade, e também derrubar uma gangue que está ficando muito poderosa. No geral, esse é um jogo bem simples, mas para a época, meu amigo, esse jogo era incrível. Vale a pena jogar não só porque esse é um dos primeiros jogos de mundo aberto que teve, mas também porque esse jogo é super leve e vai rodar em absolutamente qualquer computador. Tekken é uma das franquias de jogos de luta mais famosas que tem, e o Tekken 5 também foi um sucesso desde o lançamento. Uma curiosidade interessante é que esse foi um dos primeiros jogos de luta 3D, e antes desse Tekken só tinha jogos de luta em 2D. Aqui no Tekken 5, um bilionário criou um torneio de luta em que o prêmio final vai ser bilhões e bilhões de dólares, mas tem muita coisa obscura por trás disso. Aí, com o anúncio desse torneio, os lutadores mais fortes do mundo inteiro se juntaram em um lugar só para lutar e competir pelo prêmio milionário que vai ter no final. O protagonista do jogo é o personagem Kazuya Mishima, que é um lutador muito forte e ele foi participar desse torneio só para realizar uma vingança contra o criador do torneio, que é o pai dele. Enfim, se você jogou só Street Fighter, Mortal Kombat e esses jogos assim, dá uma chance ao Tekken porque é um jogo muito bom. Eu já falei aqui nesse vídeo sobre o Need for Speed Pro Street, e agora eu vou falar do Need for Speed Hot Pursuit 2, que é um jogo super leve e vai rodar até mesmo naquele seu PC antigo de 10 anos atrás. A gameplay desse jogo consiste em basicamente você participando de corrida, enquanto vai fazendo drift e tudo mais, porém a polícia pode sempre aparecer e ir atrás de todo mundo. Aí, além de apostar corrida e tentar chegar em primeiro, você também vai ter que tentar fugir. E a polícia no jogo é muito rápida também, ela fica colocando barreiras na pista, vai vir helicóptero para te pegar, o helicóptero... O negócio aqui é bem louco. O Need for Speed Pro Street, que eu falei no início do vídeo, é um jogo mais de simulação, e por outro lado, esse jogo aqui, o Need for Speed Hot Pursuit 2, é um jogo de corrida arcade, bem naquele estilo clássico mesmo de Need for Speed, onde você vai correr a 500 km por hora e esse tipo de coisa. E é isso aí, meus consagrados, essa foi a nossa lista de jogos leves do Playstation 2, que rodam até mesmo em um PC fraco, mas antes de acabar o vídeo, só quero te lembrar de uma coisa, se você tem um PC fraco e é difícil encontrar jogos leves para jogar no seu PC sem ter lag, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, porque eu já postei mais de 150 vídeos mostrando jogos leves para PC fraco, no mesmo estilo desse vídeo aqui. Então é isso aí, até a próxima, valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!